bom que jogo é esse né um jogo que chamado de crise eu acho 15 não sei como eu não sei como chamar esse jogo aqui não vai ver esse jogo aqui tá um jogo bacana aí para vocês né um jogo bacana aqui mas é um jogo de pergunta beleza mas o jogo de pergunta esse jogo vai ser bacana tá no próximo vídeo outras letras e trazer o mas uma outra que não tá beleza bom qual é o maior oceano eu peço a resposta certa beleza porque eu fui inteligente qual é a segunda letra do alfabeto grego acho que é beto você tem mais uma vez ele tá vamos para outra pergunta qual é o símbolo do cassio pessoal vocês podem comentar e da beleza como é que ele tá nesse gosto de evitar se você não o vídeo é só que tá no canal tá beleza a capital do dois estados unidos espera aí o que é esse aqui oi 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 ela é amiga da minha mulher pois é o qual o nome da figura no onde também tudo que usa uma matel dedo de água acho que é o top Correta Certa resposta Acertei uma pergunta É a última pergunta Por qual título Era conhecido Os líderes Dos antigos faraóis Dos antigos Acho que é faraó Certa resposta Acertei mano Eu sou profissional nisso Vocês sabem disso A capital do México É a cidade do México É a B A Búcha Ou é Na Rio Ou é Gêneros Acho que é Ou acho que é a primeira Não errei Ela é amiga da minha mulher Pois é Pois é Eu não sei se é mais de mim Se eu fosse mulher feia Dava tudo certo Mulher de mim Mente no meu coração Se eu fosse mulher feia Dava tudo certo Mulher de mim Mente no meu coração Eu quero Eu quero Eu quero Não quero Não quero Não quero Não 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 Qual o nome da cidade Onde vive Os personagens do desenho Do ecipso Escola de frio Acertei A cidade do ecipso é mais fácil de onde você mora Onde é Mano A capital do Eu escolhi a capital certa do ecipso Onde ele mora Onde o homem mora Quais as únicas Aves conhecidas Que são capazes de voar Para trás Será que é curvo Não Ela é amiga da minha mulher Pois é Pois é Eu não sei se é mais de mim Se eu fosse mulher feia Dava tudo certo Mulher de mim Não mete no meu coração Bom vamos lá Para o vídeo de hoje Bom E para aí Qual é o estudo Dois fatóricos Perito 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 Certa a resposta Acho que essa bandeira é do Chile Não é do Chile Ô burro Mentira eu sou burro não Eu sou inteligente Tá bom Beleza O medo é o caminho Para o lado negro Mas o medo leva a raiva A raiva leva o áudio O áudio leva Ao sentimento Pera aí Certa aqui ó A primeira pergunta Um Drake no inferno No inferno O homem da máscara de ferro A guerra nas estrelas Ou a guerra aqui Que ameaça o fantasma Ou sobre os meninos nos ombros Acho que é isso daqui Não Eu acho que é a guerra É a guerra das estrelas A ameaça do fantasma É Eu acho que é de baixo Porque se fosse de cima Seria mais Difícil né Como Como o Arã Era chamado antes Acho que de Irã Eu posso dizer mesmo Eu estudo na verdade né Mas eu tipo Quando eu estou na escola Eu estudo muito bem Quando tu é assim É muito difícil Mostrar toda a sua Capacidade É É capacidade Que você tem né No Na escola Que você vai mostrar aqui né Muito difícil Ao infinito Além Eu acho que é Trostoso Certa resposta Se eu fosse mulher Filha Dava tudo certo Mulheres Normalmente No meu coração Se eu fosse mulher Filha Dava tudo certo Mulheres Normalmente No meu coração Eu quero Eu quero Eu quero Não 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 Se eu fosse mulher Filha Dava tudo certo Mulheres Normalmente No meu coração Vamos lá Pergunta De hoje A marca de carro Eu acho que dá Porra caraca Meu Deus do céu Aí rapaz Qual atacante do argentino É a maior do atireiro Do Barcelona De todos os tempos Peraí Será que é Messi? É Messi O Messi é melhor Porque o Messi é lindo Porque o Messi é o único jogador Hoje em dia tem jogadores muito melhores aí Pra vocês verem né Tipo tem o Messi Tem o Neymar Tem aquele O Tato Que outros jogadores são melhores Melhores jogadores do Do mundo Do Universo né Mas são mais lindos Entendeu Porque A gente gosta Aqueles jogadores Entendeu A gente ama eles Entendeu E tudo pra gente amar Aqueles jogadores né A gente precisa de um Negocinho Eu espero que você compartilhe Seja Beleza Ó a bandeira Essa bandeira É dos Estados Unidos A gente já sabe já A bandeira é mais fácil De se encontrar Aqui A gente tá quase chegando A 70 inscritos Já Já tá chegando A 70 inscritos Sabe por que A gente vai fazer Uma intro no canal Essa intro Eu vou Vai demorar Pra lançar os vídeos Mas Eu vou ter que editar os vídeos Agora eu tenho que editar Editar ou fazer É Vai ser muito difícil Pois é Eu vou te desculpar Pra vocês Vai ser O dia que eu vou editar O vídeo Vai ter uma intro Outro dia não vai ter Vai ter assim Entendeu Vai ser assim Entendeu Vamos lá Qual é o cílimo Do cabra Do cabra Cabra safado Escutando né Vamos lá Se eu fosse mulher Filha Dava Tudo certo Normalmente No meu coração Se eu fosse mulher Filha Dava Tudo certo Model do carro Peraí Eu acho que é Se eu fosse mulher Se eu fosse mulher Filha Dava Tudo certo Mulher Mulher Não mete no meu coração Se eu fosse mulher Filha Dava Tudo certo Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Não 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 O que O que O que acontece Se você tem uma É assim Eu erro Acerto uma né Eu erro de novo Agora Mano Eu erro Se eu fosse mulher Filha Dava Tudo certo Leste Normalmente No meu coração Se eu fosse mulher Filha Dava Tudo certo Leste Normalmente No meu coração Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Não Qual O O Vermelho Peraí Qual É o O planeta Vermelho Acho que é Acho que é Marte Eu acho O que Os irmãos Errou Errou Peraí Vamos de novo Próxima pergunta De hoje Procura Dolly 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 Acho que é no Acho que é Nesse filme Que eu acho Né Não Acho que é Será que é no Rei Leão Última pergunta Se eu errar Eu 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 Perdi Peraí Qual Qual o Planeta Mais perto Do sol Será que é o Mercúrio É Acertei Marca De carro Peraí Capital Capital da Federação Rússia Peraí Acho que é Beli Como se Diz A cadeira Em Em Acho que é Seta Girl Ela Tinha que Perceber Se eu Errei Né Em Qual Cidade Mano Adivinha Hoje tem Um jogo Bacana Hoje Tá Fiquando Aí Como A time Ganhou Hoje Né Se Eu Estou 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 A Ju É Assim É É É Verdade E Qual Cidade Fica Tica O Batmabora Mora Eu Acho Que Mora Nesse Aqui Eu Acho Porque Esse É Acho Que É Isso Daí Mesmo Isso Mesmo Porque O O Aconte O Que Acontece Se Você Tem Uma Biofebia Curar Pelo Cabelo Né Errei Vamos Para Outra Pergunta Só Só Posso Só Posso Mostrar A Porta Você Que Você Que Você O Que O Que Tem Pass Por Ela Peraí Será Que É Renascido Para Matar Será Que A Sociedade Dois Poeta É A Morte Será Que É Listo Eu Acho Que É Peraí Gente Não Sempre Erro Não Não O Para Maior Dificulha Para Tentar Peraí Qual O Nome Do Primeiro Sato Sato Eu Acho Que Esse Daqui É O Escaribe 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 Não Pô Ah Parece Que Difícil É Uma Prata Peraí É É Aqui Ó A Placa De Trânsito Qual Essa Finalizando A Proibição De Entra A ultrapatrase De caminhões Acho que é esse aqui, ó É a primeira Sabe por quê? Porque eu acho que não é pra passar caminhão Oh, poxa Eu vou pensar que aquela pra não é passar caminhão lá Mas ela é pra passar assim, né? Eu acho Próxima pergunta De hoje De que cor são as As men As men Amarelo, verde Vermelho ou azul Ah, que pena Errei Que pena Olha aquele cara do Silvio Santos Que pena Você errou Eu acho que esse carro é da Em que elemento Ou expanda esse gigante Eu sei, rapaz O que acontece Se você tem uma Fobia Acho que é Telefone Certa a resposta Na Amilologia Grega É a latina Que Que considera o rei Da água Acho que é esse aqui Eu errei Vamos pra próxima O nome de dois Pós Tradicional É popular Popular De luta Do Japão Não é possível Do que é essa, né? Posso Uma pergunta Qual 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 A cor Do Círculo Da Mandeira Nacional Do Eu acho Que Amarelo Errei Só Próxima uma pergunta a temperatura do ambiente qual é a única metal que está formada liquida ah caraca de novo qual pintor é morre analisa é como acho que é rafaela errada próxima pergunta pera ai paul jones jorge rigo e cal grupo eu estou me referindo pig horse e trebrait acho que esse está aqui acho que é debaixo não tenho certeza porque tem algumas perguntas que eu erro né e fica muito topicado para mim fica muito difícil né eu não tenho como acertar próxima pergunta que pessoas que mitologia pode transformar transformar você em pedra e se você olha em seus olhos eu acho que é pergunta acho que é pergunta medusa certo a resposta beleza acertei lembrando que a gente vai fazer algumas mais vídeos de perguntas aqui tá que dizer né vai ter vídeo de perguntas aqui no canal tá beleza e lembrando que os memes vão voltar tá esse ano agora tá vão voltar os memes tá você mais gostar tá a gente vai botar os memes aqui tá mais engraçados aqui no canal beleza quantas cordas tem em um violino vai ter mais conteúdos vai ter vídeo velho vai ter qualquer coisa tá beleza quantas cordas tem em um violino vamos lá qual o modelo do carro pera aí será que é esse aqui acertei isso uma pergunta certa deu tu ver como é que tá melhor forma né a melhor novidade que a gente já percebeu eu não sabia tá qual o maior pelo oceano tubarão baleia eu acho errei na pareia próxima pergunta qual é o sim sim do quarto dominatório acho que é o espaço errou o sol é um anão azul é anão naranja é anão branco ou anão vermelho explica aí eu acho que o anão é vermelho ou azul ou naranja qual é o maior osso do corpo humano qual é o maior osso do corpo humano tem um erro ah a próxima pergunta com qual instrumento musical é possível fazer uma roma de tambores ou acho que é tambor acertei acertei vamos lá tá terminando já a grande barreira de corais é o encontrado na costa de que país na rua o argentino o chile a africa do sul a australia acho que é esse aqui acertei mano vamo lá mais uma né a outra vai ser a penúltima já vamo lá a outra vai ser a penúltima já a última a outra vai ser a penúltima vamo lá é só essa aqui vamo lá com a bandeira beleza vamo lá pra penúltima vamo lá pra penúltima depois vai ser a última a penúltima eu acho que o limite do seu errar vai ser a última tis ale tem que para epicamente conhecido pelo polígpe do xichu acho que é no japao Ah, aceitei a última, mano Pessoal Eu vou ser esse vídeo aqui por hoje, tá? Vamos lá, faz mais uma Mais uma, acho que essa aqui é a Espanha Vamos lá, eu não perdi nada não Tá faltando mais uma Em que as pessoas se referem como ouro negro? O cavão Ah, já era É a última, a última Em qual canção do John, Nerdy? Ah, a última agora, se eu errar já era Ah, ela é de 27 Que canção é, velho? Pessoal, eu perdi aqui, né? A resposta foi errada, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Que você gostou do vídeo, tá? Deixa seu gostinho no vídeo, tá? Deixa seu like, tá? Se inscreve no canal aí, tá? Para notificar os vídeos do canal, beleza? Para se inscrever no canal, tá? Beleza? Então eu espero que vocês gostem aí, tá? Se inscreve aí, tá? Para me ajudar, beleza? E até... Até o próximo vídeo, tá? Beleza? Aqui no canal, beleza? Boa noite Aí Fui Tchau